Ou é burro, ou é corrupto? Tá recebendo dinheiro pra fazer isso? De uma bolada? Burro! Vai se fuder! Vai se fuder! Burro! Você é burro! Eu não sei vocês, mas talvez isso caracterize discurso de ódio. Fala pessoal! Como vocês curtiram aí o corte do Paulo Figueiredo? Tô trazendo mais um cortezinho do canal dele. Já quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo. Eu pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder tá dando essa moral. Se inscreva no canal, deixe o seu like e vai ter mais reviravolta sobre a treta entre Elon Musk e o ministro, né? Parece que o bilionário está fazendo um joguinho. Foi assim que ele iniciou sua carreira, né? Fazendo um joguinho. Então ele é mestre em jogar. Tá dando corda pra ver se o camarada se arrepende do que está fazendo. Vamos ver qual será o final dessa novela. Tem mais bombas aqui nesse vídeo, né? Já deixa o seu like mais uma vez. Se ainda não deixou, aproveita aí que eu já vou soltar aquele vídeo pra nós, hein? Tivemos uma... Quando eu digo que as coisas não vão parar, quando eu digo que as coisas estão só começando, a gente teve aqui um pequeno spoiler quando trouxemos o David Aga, que hoje só não veio no programa porque estava depondo no Senado, que haveria um Twitter Files Brasil 2. E eu diria que veremos... Eu apostaria, uma aposta educada, de que nós teremos novas fases do Twitter Files. E dessa vez o Twitter Files Brasil 2 revelou algo que também aconteceu nos bastidores sem nós sabermos. Nós imaginávamos que os influenciadores tinham uma certa condição, e que eu era um influenciador, uma certa condição de igualdade, que eu estava de um lado. O Nilip Feto tem mais seguidores do que eu, obviamente. É o cara mais influente aí, principalmente entre as pessoas que... Os adolescentes e tal, as pessoas com uma idade cronológica e mental bastante, ainda aí, abaixo dos 20, 20 e poucos anos, é normal, né? Para você poder entender o que eu falo, você tem que ter atingido um certo grau de maturidade. No caso do Nilip Feto, não. A gente vai ver um vídeo aqui dele daqui a pouco que vai mostrar isso. Mas nós vimos que havia uma curiosidade muito grande na transformação do Felipe Neto, porque ele mudou muito, né? Nós vimos uma mudança muito grande. Por exemplo, lembrem desse vídeo aqui dele. Postam mensagens de que é uma invenção da mídia. A crise não existe. Isso é tudo mídia golpista. Vai se fuder! Burro! Você é burro! Ou é... Discurso de ódio. Detectei discurso de ódio. Você é burro ou é corrupto? Está recebendo dinheiro para fazer isso? Hum, é uma pista aí. De uma bolada? Vocês são um atraso para o Brasil. Um atraso para todas as investigações, para todas as pessoas presas. Não há vergonha em mudar de ideia. Você votou no PT? Você votou na porra da Dilma? Você vestiu o 13? Botou camiseta? Botou adesivo no carro? Não há vergonha em mudar de ideia agora. Pode assumir a merda que você fez. E se mesmo assim você achar que está certo, que o PT é a solução desse país, que eles não são corruptos, isso tudo é parte de um golpe. Eu espero que você vá para a puta que te pariu, porque eu não tenho uma paciência com essa merda não. Estou ficando velho. Vai pro caral... Hum, nossa, ele está ficando velho, ele perdeu a paciência. Ele não tinha mais paciência para quem votava no PT. E aí, subitamente, depois, eu não sei exatamente o que aconteceu, que alguma coisa mudou com esse menino. Esse menino raivoso, esse menino das redes sociais e tudo mais, alguma coisa mudou nele. E nós começamos a perceber que talvez a coisa fosse diferente. Vamos para os Twitter Files. Ontem, o Elie Vieira, o David Agapi e o Michael Schellenberger publicaram uma nova fase dos Twitter Files. E o que diz essa nova fase? Vocês podem encontrar no próprio Twitter do Elie Vieira e na Gazeta do Povo. Eles são, inclusive, parentes. Felipe Neto Rodrigues Vieira. é um nome muito importante no espaço público brasileiro desde que acendeu o YouTube na década de 2010, criticando o gosto musical de adolescentes e usando palavras muito duras contra o Luiz Nascimento da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Em uma guinada ideológica, que nós não sabemos o que aconteceu, ele tornou-se cabo eleitoral do Lula na corrida de 2022, que levou o petista ao terceiro mandato como presidente. E eu acho que o Felipe Neto pode ter tido um impacto real nessa eleição. Ora, a gente está falando de uma eleição que foi 51 a 49. Essa é uma eleição que qualquer coisinha pode ter tido um impacto real. E aí, esse realinhamento culminou no convite do governo Lula para que o Felipe Neto integrasse um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania em fevereiro de 2023, dedicado ao combate ao discurso do ódio e ao extremismo, abre aspas, abre e fecha aspas, com foco especial na regulação de redes sociais. Poxa, aquele cara que chamava os outros de burro, que mandava se esconder, não sei o quê, se explodir, esse rapaz foi chamado para proteger contra o discurso de ódio e extremismo? O quão odioso e extremista... Você é burro! Ou é burro ou é corrupto? Está recebendo dinheiro para fazer isso? De uma bolada? Burro! Vai se fuder! Vai se fuder! Burro! Você é burro! Eu não sei vocês, mas talvez isso caracterize discurso de ódio, extremismo, quem sabe? Então, só que foi além, ele fundou um instituto, uma ONG, chamado Instituto Vero, que abriu um programa de parceria com o TSE. Então, a instituição, inclusive, patrocinou eventos do TSE. Então, o que a gente descobre aqui, o que o Michael Schellenberg está descobrindo aqui, a Agape, etc., que o Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter, ao ponto de um funcionário sênior do Twitter ter proposto uma conversa particular entre ele e o Joel Roth, que na época era o chefe de segurança da rede social, que foi o homem que tirou o Trump do Twitter. foi o homem que aloprou nos Estados Unidos. Esse convite, isso é muito interessante, foi feito no contexto das sanções impostas pela moderação do Twitter ao jornalista, que hoje, jornalista Alonso Santos, que hoje está aqui nos Estados Unidos exilado. Então, vejam que interessante, o que os Twitter Files acabaram mostrando para a gente. Eles mostraram, os Twitter Files mostraram, para a gente, que o Felipe Neto, que era esse antipetista raivoso, forma um instituto, que começa a receber arrecadações precisamos saber de quem, isso é uma coisa que o jornalismo investigativo precisa aprofundar, e, ao mesmo tempo, passa a ter acesso privilegiado aos executivos do Twitter, e coloca como sua prioridade, forma um instituto, toma como prioridade a censura de um jornalista, ao ponto de, de realmente, a coisa ter se tornado uma missão de vida desse cara, do jornalista Alonso Santos. E nós, como lembrou muito bem o Mário Frias, o grande Mário Filho, um abraço para ele aqui, ele achou um tweet antigo, alguém mandou para ele, ou achou aqui, um Felipe antigo do Felipe Neto, dizendo, por favor, denuncie a conta baixa, alguém está se passando por mim, aplicando golpe nas pessoas. Também acontece muito comigo, tá, Felipe? O problema é que, como você pediu a censura da minha conta, eu sequer consigo pedir para as pessoas para avisarem que as contas que fazem falsas são... Tem uns malucos que ficam pedindo dinheiro de Bitcoin, investimento, grupo de Telegram, como todas as minhas redes sociais são bloqueadas, eu não consigo sequer me proteger. E está aqui, só que a sua queixa é a seguinte, como o Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Twitter Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. Ou seja, você admite a sua relação por trás dos panos com o Twitter. E essa relação é uma relação absolutamente perversa. Você é perversa. Então nós estamos vendo, que graças ao Twitter Files, que o Felipe Neto não é só um rostinho feio, ele não é só um cara que faz rádio, é videozinho, para criticar o gosto musical e de cinema de adolescente. Ele é um agente ideológico e que agora está absolutamente exposto. Não é que... Ah, o Felipe mudou de opinião e viu que o PT era bom. A pergunta que eu faço e que deve ser feita é quem financia esse Instituto Vero? Quanto de publicidade de agências conectadas ao governo Felipe Neto recebe? Como que esse Instituto é financiado e que causas esse Instituto Vero financia? Além do Alexandre de Moraes? Repare, isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. A percepção de que alguém que estava operando com funcionários do Twitter por debaixo do pano para pedir a censura é ao mesmo tempo financiador do Alexandre de Moraes e depois passa a integrar um grupo de trabalho do governo Lula. Está tudo dominado por esses caras. E o objetivo deles é calar a todos, todos nós. Eu peço desculpas aqui pelo Alan dos Santos por não ter conseguido participar. É um motivo de força maior. Família é a coisa mais importante que tem. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Gostaram do vídeo? Deixe o seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força aí para a gente. Vou agradecer muito vocês, rapaz, o negócio. Está tenso, o clima está tenso, o negócio está pegando, né? Vai ter mais coisas aí nesse Twitter, vai ter mais reviravolta. Agora eu estou começando a entender o desespero dos caras lá dentro. Começando a compreender por que eles estão tão desesperados, cara. Mandando a mídia, ó, lascar a lenha, ó. É, lascar a lenha. Eles falam tanto mal do bilionário que eu me pergunto por que isso? Aí eu perguntaria para um esquerdista. Você queria ser um bilionário? Como diz aquele filme, né? Obviamente que eles queriam ser, né? Então, no pior cenário aí é hipocrisia, é mato, né? Todo mundo queria ser o cara, todo mundo queria ter os bilhões que ele tem, né? Eu não digo nem que eu queria ser bilionário, né? Mas que eu queria ter aí uns uns 10 milhas. 10 milhas. 10 milhas já rende aí 1% ao mês, olha. Daria para brincar, né? Daria para aposentar, será? 1% ao mês, 10 milhas? É... Estaria bom demais, né? Não precisaria ser um bilionário, não. Mas muita gente queria estar no lugar dele e fica aí pagando de de vítima da sociedade. E o videozinho aí do como diz o Paulo Figueiredo, né? Imitador de focas. Gente, o negócio é isso aqui, ó. Possou lá para ele. Possou. Olha o Geraldo Alckmin. Diz que os caras tinham voltado à cena do crime. Possou, irmão. Possou. Lembra do áudio? Do áudio, não. Do vídeo. Tá presidenta falando que faria aliança até com o Capiroto se fosse preciso. Tá aí. O Alckmin. O rapazinho aí, né? Eu não gosto nem de falar o nome dele para não dar ibope. Pois é. Fizeram aliança. O cara meteu o pau. Arrachou a lenha para cima deles. Aí o que que eles entendem? Olha o que que eles entendem. Pera aí. Esse cara, se ele continuar metendo pau na gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ele tem muita influência. Vamos pingar umas gotinhas de papel na mão dele. E aí ele, pelo menos é o que me vem na cabeça, né? Estou afirmando aqui. porque para mudar de ideia tão rápido assim, seria o que que seria, gente? O que que seria? Pique. Pique. Pingou o papel ali. Pô, não sou mais assim. Agora eu sou do avesso. Virou do avesso. Agora minhas opiniões são completamente diferentes. Agora é matrocida, introcida, notrocida, santocida, tudocida. Se tiver de sida aqui, eu vou falar. Manda aí os para me ler aqui o que que é que tem de sida aqui para me falar. Aí vai lá e fala tudo que tem de sida e que o amor voltou, que só o amor vai... No fundo do coração dele, ele sabe que o amor não é lá essas coisas. No fundo do coração, ele sabe que o amor vai trazer a ruína, mas está pingando, não é possível que não esteja pingando muito, muito, mas muito mesmo. E olha o Janones, Buolos foi escolhido para relatar pedido de caçação. Aí é sal com a nage, né? Buolos, será que vai ser caçado? Porque se não for, vai dar ruim isso aqui no futuro. E se caçarem, vai ser somente para proteger o chefão, né? Aprender para proteger o chefão, eles começam a cortar cabeças. vamos ver até onde vai essa novelinha aqui também. O vídeo dele, o áudio dele está aí para todo mundo ver, né? Quem quiser é só digitar aí que acha o áudio dele falando. Ele ainda fala que não é rachadinha, gente. Não é rachadinha. Vocês vão colocar o papel na minha conta, mas não é rachadinha, né? Ai, ai, Câmara Avança com o projeto que proíbe a liberação de crédito rural a invasores de terra. Certíssimo! Rapaz, você já pensou que a pessoa rouba a terra de outra pessoa e ainda consegue dinheiro para produzir, para, sei lá, se vai produzir mesmo, né? Não sei se a gente come alguma coisa do que esse povo produz, para supostamente produzir alguma coisa com o dinheiro com a terra que eles tomaram e com o dinheiro em praia. É brincadeira, né? Iana compra navio, patrulha dos 200 milhões, marqueteira de Itaba Tamaral abandona a campanha de deputada da Prefeitura de São Paulo por falta de pagamento. STF forma a maioria para ampliar foro privilegiado com voto de Barroso. Bom, pessoal, tem muita coisa não sextou, né? Estou encerrando por aqui, beleza? desa.